Da novela pra notícia, boa noite nosso Rio de Janeiro, terça-feira 10 de outubro, 7h27, 19h27min, confirmada a morte da carioca desaparecida desde o último sábado em Israel. Ela foi uma das pessoas sequestradas em uma rave pelo grupo terrorista Ramais, que matou mais de 260 frequentadores à festa. A Liane Borges é quem tem as informações, nossa querida Liane. Vai lá, Liane. Saluteel, a vítima de 24 anos era estudante de comunicação e marketing. A carioca Bruna Valiano também trabalhava como garçonete e morava, havia oito anos, na cidade de Petatikva, em Israel, com a mãe e a irmã mais velha. No último sábado, a jovem estava no festival de música eletrônica Universo Paralelo. Nesta terça-feira, o exército israelense confirmou ter localizado o corpo de Bruna. O enterro aconteceu em Israel. Até o momento, as circunstâncias da morte são desconhecidas. A rave foi alvo do maior atentado nos últimos 50 anos na região. Segundo testemunhas, o grupo armado Ramaz invadiu o local pela fronteira da faixa de Gaza, a área dominada pelos extremistas. Mais de 260 civis morreram. Os ataques aconteceram por terra, por mar e por ar, até com uso de mísseis. Continua desaparecida a também carioca Carla Stelzer Mendes, de 41 anos, que estava na mesma rave. Carla mora no país do Oriente Médio, com um filho de 19 anos. O jovem faz parte do exército local. Liane Borges, para o SBT Rio, segunda edição. A gente vivendo essa tragédia humanitária mundial e gente na internet comentando partido político A, B ou C. Meu amigo, se você não tem o que dizer, fala nada, recolha-se ao silêncio. Tanta dor, tanta gente sofrendo. É o momento, né? A gente ficar com bandeirinha política, fazendo politicagem na internet. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Esse é só o começo do nosso SBT Rio, segunda edição. Vem com o seu amigo, Salute Alfilô. Fica muito bem informado. Olha, ainda hoje você vai ver. Segundo dia de operação no Complexo da Maré. Polícia retoma a área que era usada para treinamento do prático. Pois é. E também, gente, Kaique Brito, graças a Deus. Aparece pela primeira vez aí em vídeo desde a alta do hospital. Tá bem. E mais, já é Natal no SBT Rio, segunda edição. Na semana do Dia das Crianças, uma aula especial, sabe com quem? Olha eles aí. Com o Papai Noé. Tudo isso e muito mais. É notícia, é agora. Então faz o seguinte, vem com a gente. Vamos pra cá, vamos ver o quê? Como tá o trânsito, é isso? Na cidade, nosso lindo Rio de Janeiro? Vamos às câmeras da Sete Rio. Boa no ar. Aí, Tom Sena, gente, ali perto do Senac. Olha lá. Virei, Tom Sena, tranquilo. Zona Oeste lá, ó. Tá, o trânsito tá, né? É. Não posso dizer tão tranquilo, não. Sentido barra tá mais ou menos, né? No sentido oposto ali tá fluindo, né? Tá intenso, mas tá fluindo. Tá fluindo. Agora o quê? Linha vermelha. E olha a fila de carro parado ali na direita do seu vídeo. Travou tudo ali. Sabe o que é isso aí? Isso aí já é na altura do ínto ali, mais ou menos? No centro, é isso, Mel? Pra entrar em São Cristóvão. É aquilo ali? Nossa, olha ali a fila, gente. Meu Deus do céu. Linha vermelha, vamos lá agora. Rua Mário Ribeiro, com a Borges de Medeiros. Eita, travou tudo. Gente, ó, não pode fechar o cruzamento não. Olha ali o carrinho cinza ali, ó. Quase fechando o cruzamento. Ô, que raiva dá, né? Quando fecha o cruzamento. Olha aí a autostrada Lagoa Barra pra vocês no vídeo. Dois sentidos fluindo bem, apesar da movimentação. É você vendo Rio de Janeiro ao vivo na sua telinha agora pra você. Vamos nessa aqui, atenção motorista. A rodovia Rio-São Paulo está fechada nos dois sentidos, na altura de seropédica. Uma perseguição entre agentes da Polícia Rodoviária Federal e criminosos terminou em um acidente na região. Vocês vendo aí as imagens. Um homem que seria suspeito morreu e outro foi preso. O carro onde estavam os bandidos pegou fogo. Olha lá, gente. Dois fuzis e carregadores foram apreendidos. A qualquer momento, a gente pode trazer aqui mais informações sobre esse caso. Eita, olha ali o armamento apreendido. Meu Deus do céu, hein? Não tá fácil, meu amigo. Não tá fácil. 7h31, agora 7h32. Vai virando, é rápido aqui. A área onde o tráfico fazia treinamento é retomada pelo Estado. A polícia retomou esse espaço na operação que combate o crime no Complexo da Maré. Quem traz é o Léo Santana? Vamos ver então. Pode rodar. O segundo dia de operações mobilizou mais de 100 policiais. Os agentes retomaram este centro de lazer no Complexo de Favelas da Maré, na Zona Norte do Rio. Policiais armados com fuzis entraram na quadra nas primeiras horas da manhã. Eles avançaram até a piscina, mas o local já estava vazio. Era aqui onde traficantes faziam treinamento de guerra. A polícia encontrou uma fábrica de explosivos e um depósito de drogas e medicamentos. Além de um galpão usado para desmanche e clonagem de carros. Até agora, 60 veículos roubados foram recuperados nas áreas ocupadas pelo crime organizado. De acordo com o governo do Estado, as apreensões já causaram um prejuízo de 18 milhões de reais para as quadrilhas. Ao todo, 53 escolas ficaram de portas fechadas por causa da operação, que prendeu dois suspeitos. Uma substância apreendida vai ser periciada para identificação. A suspeita é que seja fentanil, uma droga 100 vezes mais forte que a morfina. Também nesta terça-feira, policiais apreenderam um adolescente de 15 anos no complexo da Pedreira, na Zona Norte da cidade. Ele é acusado de ter lançado a bomba que atingiu um ônibus na Avenida Brasil há duas semanas. Duas vítimas do ataque permanecem internadas. Léo Santana, para o SBT Rio, segunda edição. Muito bem, Léo. Obrigado pelas informações. Bem, gente, olha aquela área aí, aquele complexo de lazer ali, era para estar disponível para a comunidade desde sempre. Agora, já que a polícia retomou, o Estado retomou, tem que manter ali uma segurança específica naquela região, porque senão o tráfico vai tomar tudo de volta. Porque é assim, meu amigo. Não adianta o Estado chegar a fazer o que está fazendo, legal, beleza, a gente precisa disso. As pessoas têm que ter acesso aos espaços públicos, não tem que ter poder paralelo, mandando e desmandando em qualquer lugar que seja na cidade. Mas não adianta. Se virar as costas, daqui a pouco vai ter churrasco aí no próximo final de semana de traficante aí dentro, o que a gente não quer. Isso aí é para a comunidade, isso aí é para morador, gente de bem, utilizar. Não é assim? Então que assim siga sendo, tá certo? Vamos acompanhar, gente, ó. Fica de olho, é aquele ditado, olho no padre da missa, não é certo? Gente, 7h34, eu quero vocês participando conosco aqui. Vai lá, olha, arroba saluteelfilô, esse é meu Instagram, tá bom? Arroba saluteelfilô, você vai lá, diga a cidade onde você está nos assistindo, eu vou mandar aquele abraço. E se fizer a foto, está arriscado você aparecer aqui no ar. Combinado? Legal, joinha, então vai lá. E tem também o arroba SBTRioOficial. E nas redes sociais, qualquer uma, posta lá, hashtag SBTRio2, a gente vai acessar sua postagem, tá legal? Lembra do modelo que morreu após sofrer uma queda em uma boate no centro do Rio de Janeiro? Pois é, a Polícia Civil concluiu hoje que o episódio foi acidental. Na época, nós mostramos aqui imagens exclusivas do interior da casa noturna funcionando com uma série de irregularidades. A mãe do rapaz pede por justiça, vamos ver? O choro inconsolável é de dona Edinalva, mãe do modelo Suede Silva de Oliveira Júnior, de 44 anos, que morreu após cair do terceiro andar da boate Street no centro do Rio em agosto deste ano. Para ela, o filho foi vítima de um homicídio. Houve uma perfuração ali, sim. Está no diagnóstico do IML, né? Isso pode ter atrapalhado a descida dele da escada. Mas a Polícia Civil concluiu que a queda foi acidental. Imagens do circuito interno de monitoramento da casa noturna mostram o momento em que tudo aconteceu. Aparentando estar sob o efeito de álcool, Suede caminha com dificuldade até uma escada. Ele inicia a descida cambaleando quando em um dos degraus parece se desequilibrar despencando no vão da escada. O vídeo também revela que o corrimão da estrutura parece ser baixo. Após a queda, Suede chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Souza Guiar, mas não resistiu aos ferimentos. Hoje, a médica que atendeu o modelo prestou depoimento na delegacia. O laudo médico da unidade de saúde apontou que, além do sangramento no crânio, havia também um outro corte no corpo da vítima. Lesão que, segundo a Polícia Civil, tem explicação. No corte no quadril, ela sugeriu que poderia ter sido causado por algum objeto cortante. Simplesmente isso. Então, a partir daí, nós requisitamos um laudo complementar e requisitamos ao perito do IML se aquele corte foi decisivo para a morte, tendo mesmo respondido que não. Ele morreu de traumatismo crâniano e hemorragia interna. Quando o acidente aconteceu, o SBT Rio 2ª edição teve acesso a imagens exclusivas do interior da boate que apontavam uma série de irregularidades, como degraus sem sinais luminosos, ausência de placas indicando saídas de emergência e falta de extintores de incêndio. A casa noturna sequer possuía aval do corpo de bombeiros para funcionar. Eu espero que a verdade seja esclarecida. Eu quero que a memória do meu filho seja honrada. Só me espanta uma casa noturna que não podia estar funcionando se não entrar no inquérito policial. Vamos lá. E o ator Kaique Brito fez um vídeo que encheu os fãs de alegria, gente. Ele mostra como está a recuperação depois de quase duas semanas em casa. A Fabiana Lima está ao vivo conosco e traz as informações. Fabiana, notícia boa então, hein? A notícia que o Rio esperava ver, né, Salute, é o público que acompanhou esses momentos, né, do Kaique Brito internado. Foram 27 dias dentro do hospital. Depois teve a alta dele, que deu muita alegria para o público também. Foi para casa e foram, assim, menos de duas semanas surpreendentes. Porque o ator mostrou no vídeo o que ele está falando, ele está brincando, ele está até andando. Olha, nesse vídeo ele agradeceu o carinho dos fãs, disse que está lendo todas as mensagens, agradeceu pela vida, né, a oportunidade de estar vivo. E também ao motorista, Dionis da Silva, disse que ele está vivo graças aos cuidados que recebeu do motorista naquele momento do atropelamento. Vamos ouvir um pouquinho de Kaique Brito? Olha só, como é bom ouvi-lo, vê-lo nessa energia. O negócio é viver, viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre, tá? Lá do direito, um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até, está tudo bem, vamos que vamos. E põe milagre nisso, que bom ver o Kaique desse jeito. E olha, 7h38, 19h38, mais de 4 mil brinquedos foram recolhidos hoje no Rio em operação do PROCON. Vamos ver só, roda o VT. A fiscalização foi feita por equipes do PROCON Estadual, da Delegacia do Consumidor e do Instituto de Pesos e Medidas. Desde a semana passada, os agentes estão circulando pelas lojas, checando como está a venda para o dia das crianças. E nesta checagem, 4.300 brinquedos estavam fora das regras. Uma delas é a falta do selo do Inmetro na caixa. Já alguns produtos estavam com embalagens em língua estrangeira, o que dificulta o consumidor na hora da compra. As lojas foram autuadas e os responsáveis tiveram que se explicar na delegacia. Os fornecedores vão ter 15 dias para apresentar a defesa. Apesar do prejuízo dos comerciantes, presteando a expectativa de aumento nas vendas. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o faturamento deve ser 8% maior do que no ano passado. Por falar em preços, vai uma dica. Deixar para comprar na pressa, na última hora, sem pesquisar, pode doer no bolso. Os fiscais viram que a variação bate os 250%. Escolhendo bem, você compra dois presentes pelo preço de um da loja mais cara. E ainda sai com o troco no bolso. Vamos ficar de olho, meu amigo. É só prestar atenção. Você está no SBT Rio 2ª edição. Você não fica de fora de nenhum detalhe. E na Semana do Dia das Crianças é uma reunião diferente. É, dezenas de Papais Noéis em curso para as festas de final de ano. Já é Natal no SBT Rio 2ª edição. O Matheus Kweuser mostra agora na reportagem com imagens de Rony Alves. Veja. Quem um dia na vida não contou com a ajuda do bom velhinho? Papai Noel, não se esquece de ninguém. César, uma vez na semana, deixa a capital gaúcha para vir para o Rio. O motivo? Eu estou conseguindo realizar esse sonho de ser um Noel profissional. Me tornar um profissional para levar mais amor, mais carinho, mais esperança ao coração das pessoas. Não só crianças, como adultos também. Ele é um dos selecionados para o curso de Papais Noéis do Centro de Artes Calusti Gupiquian. A escola completa 30 anos. Um tempo dedicado para levar mais alegria para crianças e adultos. Já formamos mais de 700 bons velhinhos que realmente saem por aí, para todo o Brasil, levando palavra de paz, de amor, levando mensagem de alegria e fazendo o Natal feliz de muita gente. Os selecionados precisam ter acima de 50 anos, barba e cabelos grisalhos. Luiz se candidatou, foi aprovado, mas garante oferecer muito mais do que isso. Renovação de alegria, de esperança em dias melhores e alegria mesmo pela família, troca de presente, né? Tem que ter amor nesse meio, né? Tem que ter sempre no final do ano para proporcionar amor, né? Olhando assim, parece só diversão, mas a rotina da vida de um Papai Noel exige disciplina. Essa turma aqui dedica pelo menos um dia da semana para poder fazer a diferença na vida de muita gente. A ideia do projeto é também pensar na inclusão. Hoje, né, a inclusão é tudo, né? Então a gente está tentando mostrar para todos os bons velhinhos que essa é a meta, essa é realmente atender todos os segmentos. A Libra vai ajudar muito, né? Não ganha isso. Eu amei conhecer essa turma. Muito legal, está aí. Papai Noel aprendendo, né? Para fazer bonito no Natal e conquistar o coração das nossas crianças. SBT Rio, segunda edição. É o Rio de Janeiro do Estado inteiro na sua telinha. Terça-feira é dia de quê? De coluna de emprego. Então vamos ver? Vamos às vagas? Rodou. A Secretaria de Trabalho e Renda está oferecendo vagas de emprego em todo o Estado. Entre elas, 16 vagas para Pedreiro, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. 8 para Motorista, em Caxias, na Baixada. 5 para Porteiro, em Jacarepaguá. E 2 para Auxiliar Administrativo, em Sepetiba. Para saber mais sobre essa e outras vagas, acesse o trabalho.rj.gov.br. E boa sorte que você consiga seu emprego. Um abraço a você, nosso lindo Rio de Janeiro. Vem pra gente. Vamos ficar muito bem informado aqui. Vamos voltar aqui aos casos de polícia. A polícia está investigando, gente, a morte de uma criança de 3 anos na UPA de Seropédica. Olha, a família disse que o menino foi vítima de erro médico. Eu mesmo fui lá e fiz a reportagem. Põe no ar. Uma criança alegre, cheia de energia. Lucas Gabriel, de apenas 3 anos, era assim. Só amor. Mas, de repente, a vida de todos virou de ponta cabeça. Lucas Gabriel, filho mais velho de Monique, que está grávida de 5 meses e ainda tem uma menina de quase 1 aninho, partiu de maneira precoce, deixando um rastro de saudade, dor e revolta à família, que acredita que ele tenha morrido por erro médio. Ele já estava há 3 a 4 dias, dando febre, estava dando de pirona. A única coisa que ele estava reclamando de mim era com dor na boca. Preocupada com os sintomas, Monique saiu em busca de atendimento médico para o filho. Era por volta de 1 hora da tarde do último dia 2 de outubro, quando Lucas Gabriel deu entrada nesta UPA em Seropédica, cidade onde morava. Mas o que ninguém imaginava era que daqui, poucas horas depois, a criança que entrou falando e andando, sairia sem vida. Ele estava muito agitado. Meu filho não estava fraco do dia que ele estava falando, que meu filho estava fraco. Fraquinho, que não sei o que, porque ele estava falando, estava gritando, estava chorando, mamãe. Ainda segundo Monique, Lucas Gabriel recebeu medicação e ficou no soro. Mas pouco tempo depois, foi transferido para a Sala Vermelha, local reservado a pacientes mais graves. Eles desesperaram querendo entrar, não deixavam entrar e perguntavam se estava tudo bem. Estava tudo bem aqui, não sei o que, está correndo tudo bem, falando que ia fazer cirurgia. Mas sendo que isso, eles falaram que ia transferir meu filho. Falaram que ia transferir meu filho para fazer esse procedimento, sendo que aqui não tem recurso para fazer isso. O erro deles, dele ter operado o meu neto num lugar que não tem recurso. Em segundo lugar, ter feito um buraco que eles fizeram num lugar que, para mim, não foi no lugar certo. Lucas Gabriel não resistiu. Entre as causas da morte, o atestado de óbito aponta insuficiência respiratória e um tipo de pneumonia. Mas o laudo não convenceu os familiares, que procuraram a polícia. A delegacia de Seropédica disse que abriu um inquérito para investigar o caso. E solicitou a necrópsia do cadáver do garoto. Por meio de nota, a Prefeitura de Seropédica disse que a Procuradoria Geral do município está acompanhando o caso. E que abriu uma sindicância para apurar os fatos. A gente só quer justiça. Ver aquela criança dentro de um caixão, é como você visse sonhos, sendo enterrado junto com ele. Muito triste essa história. Fiquei muito comovido que seja resolvido e que tenha resposta, no mínimo, resposta para essa família. Terminou há pouco a primeira audiência de instrução e julgamento do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia. O Suell, ele é acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. Matheus Coelze tem as informações ao vivo com a gente. Boa noite, Matheus. O que você traz para a gente aqui? Boa noite para você também, Salú. Para todo mundo que está ligado aqui no SBT Rio 2ª edição. Foi mais um dia de desdobramento em relação ao caso da vereadora Marielle Franco. A gente esteve acompanhando no Tribunal do Júri, aqui no centro do Rio, mas esse passo importante, segundo a Justiça, agora então, quando se teve esse novo depoimento da viúva, da vereadora Marielle Franco, também da viúva do motorista, que estava no momento da execução em 2018, no Estácio, no centro da cidade. As viúvas falaram a respeito dessa situação, que vem se desenrolando, já chegando quase ao sexto ano, e a importância sobre mais pessoas serem ouvidas, inclusive também a viúva ligada nesse caso, e também o detalhamento de outras informações a respeito desse caso do ex-bombeiro, que foi preso no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, isso em julho do ano passado. Ele foi condenado a quatro anos de prisão por ter atrapalhado nas investigações desse caso. Lembrando que esse era um caso que estava sendo investigado pela Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, foi para a esfera federal, inclusive o ex-bombeiro, ele segue preso num presídio de segurança máxima em Brasília. A próxima audiência, portanto, essa luz está prevista para o dia 1º de dezembro, para que se tenha ainda mais esclarecimentos a respeito desse caso, que desde 2008 segue sendo investigado. Ok, obrigado, Matheus, por suas informações, que seja esclarecido logo, pelo amor de Deus. O negócio vem se arrastando, desde 2018, só ratificando aqui, desde 2018, esse caso tem que ter uma solução, tem que saber quem mandou matar a Marielle Frão, pelo amor de Deus. E a estátua de Tom Jobim ganhou roupa nova, isso aí, vamos acompanhar, põe no ar. A estátua em bronze do cantor e compositor Tom Jobim ganhou roupa nova. O traje, que antes era blusa branca e calça bege, agora está todo branco. A repaginada de Tom Jobim tem chamado a atenção de quem passa pela orla. A estátua, que foi inaugurada na Praia do Arpoador, zona sul do Rio, em 2014, para homenagear o artista, sofreu desgaste do tempo e a roupa ficou desbotada. A peça foi lixada e tratada pela escultora Cristina Mota, que fez um trabalho primoroso. Muito bem, legal, ficou bacana, bonito que seja preservada assim. Vamos ver quem está com a gente aqui assistindo. Já mando um abraço para a Rosângela lá de Queimados. Quem está aqui? Opa, Carlos Augusto da Silva, de Volta Redonda, fez aniversário. Parabéns, Carlos Augusto. Ana Santos, do bairro Riachuelo, Rio de Janeiro. Obrigado. Alessandro, Sandrinho, grande beijo. Sandrinho, alucinar a família lá em Macaé. Olha aí a Luana Pedrosa, a filhinha Sara, coisa linda de se ver. A família toda assistindo para SBT Rio 2ª edição. Intervalo rapidinho, não sai daí, a gente volta já já. Olha aí o nosso lindo Rio de Janeiro na sua tela. SBT Rio 2ª edição. Estamos de volta, já me seguiu lá no meu Instagram, arroba Salute El Filô, Salute El Filô no Instagram. Segue lá que eu quero saber onde você está nos assistindo, quero te conhecer melhor. Tá certo assim? E agora o que? Hora da previsão do tempo? Vamos lá, roda a vinheta. Tempo nesta quarta-feira, quarta-feira no Rio, capital. O tempo vai ser de sol, as temperaturas ficam entre os 23 e os 28 graus. Angra dos Reis, Costa Verde, mínima de 23, máxima de 29. Norte do estado, Campos dos Goitacás, é a mínima de 21, máxima de 29 por lá. Região dos Laves agora, Cabo Frio, temperaturas entre 22 e 24 graus. Tá aí com o nosso lindo Santos Dumont, nosso aeroporto ali de fundo pra você. Gente, urgente, hein? A Polícia Federal apreendeu agora à noite 47 fuzis em mansão na Barra da Tijuca. Tá vendo aí a notícia de agora? Os fuzis seriam de acordo com os agentes distribuídos para traficantes e milicianos do Rio de Janeiro. Olha só, três pessoas foram presas. É informação de agora aí pra você, essa apreensão. Uma baixa aí o crime do Rio. Olha ali, quantas munições ali. Condomínio de luxo, meu amigo. Tá vendo só como é que começou na favela? É o que eu sempre digo aqui, meu amigo. O crime tá por todos os lados. Tá aí, ó, condomínio de luxo, de alto padrão. Olha o armamento e a quantidade de armas e você viu ali a munições, tudo isso lá dentro de uma casa. 47 fuzis, gente. Não é brincadeira, não. É um arsenal. Olha só as malas lotadas. É, meu amigo, não tá fácil, não. Eu vou te falar, aquela poltroninha ali deve custar o quê? Sei lá, uns 10 mil no mínimo. É coisa de luxo. Não é brinquedo, não. Tá vendo? Não é só na favela. Olha você aí, né? Que fica com seus preconceitos. O clima tá em todo lugar. O SBT Rio 2ª edição vai ficando por aqui. Então deixa eu vir pra trás do balcão. Vem pra cá, ó, pra deixar o nosso Christian lá, diretor de TV, bem perdido, tá, Gil? Arroba Salute El Filô. Esse é o meu Instagram. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Fiquem muito bem informados. Sigam com o SBT Brasil, amanhã de manhã tem SBT Rio às 11h40 e depois SBT Esportes Rio. É o nosso jornalismo local te deixando muito bem informado. Tchau, tchau.